Legendas por TIAGO ANDERSON 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 uuui uuui carai, cuséu hi 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 Morre, demônio! Ah, malvadia! Cachorra! Tom! Não, mas não! O jogo tem coração! Aaaaah! O que? O que? Aaaaah? O que? O que? O que? O que? oi pegou na outra que sorte e não pera aí que ódio meu jesus genéia aí eu tava um barril aqui dobrado né dá um papo não está bem mina logo esta canga espera aí rapaz matei logo vamos dar logo o palco esta aqui é um gordinho velhinho tá um vagabundo, esse é o Lúcio tá fora Ah, uma bandida! Bota a porra no poder, filho da puta! Não, 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 não! Agora é uma chance maior de poder viver, oita porra, peraí! É o melhor que tem! O que? Tá bom, eu amo. O que? Tá bom, eu amo. E aí 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 Jesus não tem mais nada aqui para pegar não E aí E aí Que olho fio Olha puta risco É orem E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?